Música De novo ao casuto, de 80 furos mortos Um país morto por todos esses furos A criança vem com isso, eu não aturo Inimigo também é dono do muro Tome seu lado, o que envenena ou o que eu não me curo Jura é pecado, eu juro Tentando sempre manter o coração puro O cotidiano do brasileiro é duro O cotidiano do brasileiro é duro Distante de holoforte, que aço que te atrai Quantos salários valem, você não está em paz Se aprofundando no raço do cais O grito libertador de um zé Dizendo eu também sou capaz Vira ano e não anda a hora de chegar o outro Sentindo o vento, mesmo assim tá se sentindo morto Correndo no canavial, não se sentindo solto Tomando álcool na madruga e não sentindo gosto É fato, o que eles querem eles já têm Você com tudo que quer e não se sentindo bem A terra te fez de refém Prefiro ser ninguém do que infeliz sendo alguém Machete do dia, se matou na rodovia Falar de coisas boas não vai dar dinheiro E o que tava passando pegou com o celular da tia Levou o tênis na frente da família que em desespero Mas tudo vira pó, nós vamos virar pó O melhor ou o pior, tudo vai virar pó Dois mil e noventa, máquinas pra presidente Os anjos de Deus voando armado até abusente Prisão perpétua pra quem grita sobre o que sente Rejeitado do mundo, qualquer Deus que nunca mente Não basta só um tiro, tem que ser nas costas Pra completar, tinha que ser de fuzil Seu voto deixou quantas pessoas mortas Ou quanto nas ruas morrendo de frio Pra deixar pior ainda, era uma criança A nossa única esperança pra mudar o Brasil Tão vendendo compra pro peito pra sustentar essa ganância Cada vala perdida foi um pobre que atingiu Hora de fazer, hora de agir Antes que todo esse chão comece a nos engolir Tudo que está acontecendo eu já li Vi de frente o inimigo em frente é que não corri Hora de fazer, hora de agir Antes que todo esse chão comece a nos engolir Tudo que está acontecendo eu já li Vi de frente o inimigo em frente é que não corri Só o exemplo pras crianças do século 22 Se é que tudo isso ainda vai estar aqui Parafusos serão pratos de feijão com arroz E inimigos irão ter que se engolir Enquanto os carros voam, humanos vêm de humanos Parece que até voltamos, eu já vi esse filme antes Armas serão expostas em toda estante Óleo diesel será vendido, tomadas como refrigerantes Balas serão vendidas como relaxantes E a natureza não estará em nosso alcance Como hoje vamos querer viver os tempos de antes Porque o tempo dos netos serão agonizantes Era dia, mas não via Nada, 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 além do seu ego E só, tava escuro pro cego O ódio tampava toda a visão Uma nuvem cobria a população Na garganta, tabuló Era grande, um veó Vai me ajudar em chegar Através dos monstros, através da seca Abre os caminhos Se eu preciso de ou não Eu preciso de ou não Ensine aos seus filhos A tornar um mundo melhor Antes faz do que razão Nem sempre é bom emoção O campo em transbundação O culto do seu coração Estamos próximos do bom Estamos próximos do bom Estamos próximos do bom Estamos próximos do bom O que é isso? Black Miju Black Miju